Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Huort. Saint Sia finalmente chegou ao Adventure Quest 3D com um montão de novidades que mostram que esse jogo ainda tem muito a oferecer pra gente. São detalhes que trazem ainda mais profundidade ao jogo e com isso, vocês já devem imaginar que eu estou falando do quão maravilhosa está a construção da cidade de Bastion. Já quero começar comentando que logo no spawn, a gente tem uma justificativa pra que o jogo não permita que a gente saia da cidade ainda, que é a aproximação de uma tempestade de areia. Isso é algo que eu não lembro de ter visto nas limitações de outras regiões do jogo, então achei muito interessante por aqui. O mesmo acontece nas outras saídas, onde os guardas estão assegurando que ninguém saia justamente por conta desse perigo, eu suponho. Pra chegar em Saint Sia, você precisa ir a Battle 1 e falar com esse NPC que pode passar despercebido por quem passe rápido por aqui. Ele vai ter um atalho pra você desbloquear o acesso à região, que a princípio está bloqueada no menu de viagens. Mesmo sendo consideravelmente pequena, a cidade de Bastion trouxe pra gente uma trama bem típica de histórias em desertos. Aqui, a gente encontra novamente a NPC Valencia, que até então estava em Battle 1, mostrando pra todo mundo a descoberta da Raiden Tomb, que fica na região de Saint Sia. E ela estava nos esperando aqui, com um artefato que pode ser útil na batalha contra Vane e the Void King. Sim, quem é vivo sempre aparece. Então aqui a gente tem mais uma menção ao grande vilão do AQ3D. Podem esperar que a gente enfrente mais um de seus capachos nos próximos capítulos dessa saga. Assim como aconteceu durante a história de Hartwood, onde um dos generais do Vane está interferindo na paz. Aqui, provavelmente, há um dos seus serviçais tramando algum plano maligno de destruição. E passeando por aqui, a gente percebe que há alguns pequenos detalhes que enriquecem demais e nos fazem sentir o mapa de fato. Como quando você se aproxima de uma das fontes, e o som dela fica mais forte e vai sumindo conforme você se distancia. Isso é realmente muito irado. O ponto principal dessa primeira etapa na história se dá nessa dungeon, onde você precisa descer esse poço pra encontrar quem está poluindo ou envenenando a água. Não há um desafio muito complicado por aqui. Existe uma espécie de mini parkour, mas há caminhos alternativos que fazem com que você nem precise se preocupar com eles. E o objetivo é encontrar chaves que vão levando você até o seu objetivo, que é encontrar o responsável pelo problema e detê-lo. Resolvendo isso, você já ganha o respeito com esse estranho povo de Bastion. Como eu já havia comentado em outros vídeos aqui do canal, as expansões do AQ3D sempre chegam gradativamente. Então era óbvio que a gente não ia ter algo gigantesco pra se fazer aqui nesse primeiro momento. Diferente do que aconteceu algumas semanas em Darkovia, com o reboot da saga e o lançamento da parte final do Werewolf Coliseum, que rendeu boas horas de gameplay. Outra coisa que eu havia comentado era que a classe Healer ainda não chegaria imediatamente. E realmente ainda não vemos sinais dela por aqui. Mas agora vamos falar sobre outras coisinhas que chegaram nessa nova expansão. Primeiro, o nível máximo agora é 32. Eu quase não percebo que teve esse avanço, porque eu já tava com 90 e poucos por cento no progresso, por conta da coleta das capstones. Então foi até bem rápido pra upar. Bastou concluir umas duas missõezinhas aqui. Em segundo lugar, vá para o Ugarzine e confira os novos itens lançados no Shop dos Live Events. Isso aqui é o que menos pode ser aproveitado, porque ninguém vai querer usar isso aqui, na moral. E por fim, há algumas pequenas melhorias no jogo, como o recurso de reconexão, que faz com que você volte exatamente onde estava quando o jogo foi desconectado. Quando você loga, vai aparecer uma mensagem, perguntando se você quer continuar de onde parou. Os NPCs também agora têm balões de fala, e isso você vai perceber já em Sanctia. As missões agora não têm um limite de nível, e eu não sei exatamente se isso é bom ou ruim. Ainda vou procurar ver o que isso pode ajudar ou atrapalhar. O atalho para o Luteal com a letra F nos computadores foi removido, o que é uma pena, porque eu já estava acostumado a apertar F duas vezes pra pegar mais rápido os drops. Então, se você concorda comigo, comente um F pra essa função. E há algumas correções como os esqueletinhos da classe Necromancer atacarem durante o PVP. É realmente bastante coisa, e agora nos resta esperar mais duas semanas pro lançamento da região que fica em volta da cidade de Bastion, conforme foi confirmado no site oficial do AQ3D. E aliás, outra coisa que já foi confirmada é que essa é a maior área do jogo inteiro. Então, pensa em algo que vai ser maior do que Arkham Groove, maior do que Heartwood, maior do que a área inteira que fica em volta do Werewolf Coliseum, que a gente sabe que é bem grande. Algo que vai abranger desde pirâmides a oásis. Deixe aí nos comentários o que você espera pra continuação dessa saga de Sancia. Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe um like pra fortalecer o trampo, e se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo de lore. Eu sou o Hurt, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho